Não vejo a hora de dormir Mas sei que quando acordar Vou encontrar você aqui Deitada na areia macia Corpo da cor do pecado Bem ao meu lado Eu não te vi Vou te convidar pra dançar Te dar um beijo nos meus braços Quero estar junto a ti O vento tocava o seu rosto E veste o corpo molhado Fui te encontrar Me perdi Linda Tão linda Como ela mais ninguém Linda Tão linda Como ela mais ninguém Eu sonho em te conhecer Deve ser tão bom te amar Te abraçar Te sentir Ontem eu vi você ali Sentado olhando pro mar Quis evitar Não consegui Critei poesias pra nós dois Tentei falar de amor Sigo em frente Você sorrir Você sorrir Depois eu pego a sua mão Toco uma nova canção Um dia quente Feliz Linda Tão linda Tão linda Como ela mais ninguém Linda Tão linda Como ela mais ninguém Ainda lembrou aquela tarde Como ontem Como as estrelas no horizonte Como um riacho sem fonte Ainda lembro Se de repente eu ficar com você E nunca mais te ver ou te encontrar Se eu conhecer naturalmente o seu prazer Percorro o universo Mas eu vou te procurar Linda Tão linda Como ela mais ninguém Linda Tão linda Como ela mais ninguém Tem osmãs do quando Tem osmãs do quando Engineering Vou te chamar Decreve Tentei 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 Esfor